Minha péssima experiência na Deep Web, não indico, do nosso querido Experiência Flamindo. Como eu já disse pra vocês no começo da live, eu não acompanho tanto Experiência Flamindo, mas teve uma época que eu via todos os reactions que o Michael Kister fazia no Experiência Flamindo. Então, é um canal aí que eu gosto bastante, apesar de, tipo, eu mesma não assistir, só ter visto reactions, tá ligado? Mas isso eu acho que tá cada vez mais comum, né? As pessoas primeiro veem o react e depois vão acompanhar o youtuber, do que, tipo, já acompanhar e depois ver o react. Mas tem de tudo, né? Mas tem de tudo. Mas enfim, bora ver aqui a Experiência dele com a Deep Web. A série, sejam bem-vindos à Experiência, meu nome é Douglas Flamindo e hoje eu vou mostrar pra vocês como foi a minha Experiência na Deep Web. Esse vídeo vai ser bem complicado de gravar, talvez coloque meu canal em risco, então eu peço encarecidamente que você ajude meu trabalho deixando um likezinho. Vai ajudar bastante. E comenta pouca rontas, tá? Primeiramente, eu gostaria de avisar quem tá aí assistindo que tem crise de ansiedade, síndrome do pânico ou qualquer coisa relacionada, não dê continuidade nesse vídeo porque eu vou entrar em assuntos bem pesados e isso pode acarretar ansiedade ou algumas sensações meio desagradáveis em você, tá bom? E olha, sempre que eu vejo esses avisos, eu fico, ah não, tá de boa, vejo suave, mó curiosidade. Aí depois que eu vejo, eu fico semanas pensando naquilo. Tipo com, né, eu tava fazendo CFC, aí a moça até falou, ó, quem é mais assim sensível é melhor não ver, porque eu vou mostrar acidente de carro com membros à mostra e tal. E eu pensando, ah não, tá de boa, tá super de boa isso daí. E até agora eu lembro nitidamente as cenas dos acidentes de trânsito. E estou tipo, meu Deus, eu tenho que ser uma motorista muito boa, eu não quero que aconteça um acidente de trânsito comigo, tá ligado? E uma outra vez, uma amiga minha tava fazendo live, eu entrei na live dela e comecei a falar um pouco sobre as coisas que eu vi na Deep Web e ela teve que desligar a live porque ela ficou com filhos de ansiedade. Caralho, que boiço. Tá, eu vou tentar contar pra vocês o máximo possível aqui, de forma que não ingere problemas. Mas, antes de dar continuidade aqui, eu vou dar uma resumida e explicar pra vocês o que é a Deep Web, ou Dark Web, como gostam de falar por aí. E explicar como que funciona e tal, porque muita gente acaba disseminando a informação errada, e eu mesmo não fazia ideia do que que era antes de ter o contato. Então eu vou explicar um pouquinho aqui, bem pouquinho, porque eu não sou também um especialista da Deep Web. Tá, por onde eu começo? Existe a internet, e a internet que a gente tá acostumado a utilizar se chama Surface. Decora esse nome, Surface. E existe... Tem uma coisa muito boa na Surface, duvido vocês adivinharem o que que é. Mas tá lá no YouTube, chama Kátia Flávia React, Kátia Flávia Lives e Kátia Flávia. São as melhores coisas que tem na Surface. Acertou, acertou exatamente. Eu adoro a Surface, gente. O melhor canal do YouTube. Deep Web, que é uma rede muito mais restrita, que não é todo mundo que tá acostumado a acessar, não é todo mundo que sabe acessar, mas ainda assim, lá é onde tem a maior quantidade de conteúdo postado na internet no geral. Existe até uma ilustração que explica o que a gente consome na Surface e a quantidade de conteúdo que tem na Deep Web, que é muito mais, né? A gente tá só na ponta do iceberg. Mas para pra pensar num negócio. Se tem muito mais conteúdo na Deep Web do que na Surface, que é onde a gente tá acostumado a acessar, como que você não conhece tantas pessoas que utilizam ou que produzem conteúdo pra Deep Web? É, porque lá tá cheio de coisa ruim e ninguém quer admitir, né? Tá fazendo coisa errada na internet, né? É, pois é, pois é. Já parou pra pensar nisso? Peraí, se tem muito mais acesso na Deep Web do que na Surface, Se eu fizer um canal na Deep Web, vai ter mais acesso do que o meu canal na Surface? Bom, vamos lá. De forma muito resumida, a Deep Web é uma rede que fica dentro da internet que não tem regulamentação. Ou seja, você pode encontrar qualquer tipo de conteúdo lá. Mas não significa que por isso só vai ter conteúdo ruim, conteúdo gore lá. Não, lá tem bastante conteúdo interessante, muito ainda, inclusive mais conteúdo do que na Surface. Porque, né, o iceberg explica. Inclusive, a maior parte do que você encontra de conteúdo lá dentro... Será que a galera da Deep Web se amarra no React? Cadê o Dark YouTube? Vou lançar uns React Love. Dentro é conteúdo bom, não é conteúdo negativo, gore. Tem que procurar, tem que dedicar pra encontrar, entendeu? Da mesma forma que você precisa se dedicar um pouco pra procurar coisa errada na Surface, você tem que se dedicar pra procurar coisa errada na Deep Web, não é tão diferente. Talvez a proporção de coisa ruim pra coisa boa lá seja um pouco maior. Cara, eu já ouvi falar de tanta coisa ruim da Deep Web, porque assim, eu era uma escrita fiel do Você Sabia, lá pra 2015, 2014, tá ligado? Então, eu já ouvi cada, tipo, absurdo que existia na Deep Web, que eu fico, porra, não quero entrar, não. Não quero entrar, não. Eu sinto que a hora que eu clicar, assim, naquele site que usam pra acessar lá no Onion, já era, entendeu? Já hackearam o meu PC, já tá vendo um assassino de aluguel me matar, entendeu? É, é, o negócio é complicado, o negócio é complicado. Eu tenho, eu tenho medo. Não é assim, você, nossa, estou na Deep Web, pan, vídeo de morte, não, não. Pra ser bem sincero, vai ser até um pouco mais difícil de você encontrar o conteúdo que você tá buscando na Deep Web, porque os navegadores de lá não são como os que a gente tá acostumado, o Chrome, o Firefox, o Safari. Então, é um pouco mais difícil de entender, não é tão intuitivo assim. Então, fica um pouco mais difícil de encontrar até a coisa ruim. E o navegador mais famoso que se utiliza pra entrar na Deep Web se chama Tor Browser. Hoje em dia, o Tor é só um navegador que foi utilizado pra você conseguir acessar essa rede. Mas, quando ele foi criado, foi com outro propósito. O Tor foi um projeto de rede militar pra conseguir trocar informações de forma anônima. O nome nem era Tor na época, era Onion Routing. Porque com ele era possível utilizar a rede, passar e receber informações, sem ter o IP rastreado. O IP, pra quem não sabe, é o número de localização de onde você tá acessando. Esse nome esquisito não foi dado por acaso. Foi dado porque, realmente, a rede funciona como uma cebola. Por camadas. Que são camadas encriptadas pra que o IP não chegue no destino final. E é por isso que o logotipo do Tor Browser é uma cebola. E os links que a gente acessa lá são .onion. Provavelmente, quem já ouviu falar sobre a Deep Web já ouviu falar também que ela é dividida em camadas. E quanto mais profunda a camada, piores as coisas que você vai conseguir encontrar. Mas é balela. Não tem nada a ver. Talvez as pessoas... Ou você sabia, me enganou. Eu estou chocada. Processem, ou você sabia. Confundiram com esse negócio de camadas da cebola aí, por causa das camadas encriptadas. E acabaram criando essa informação. Mas a Deep Web são redes. E meio que as pessoas nomearam cada rede de uma camada, sabe? Mas não tem nada a ver. É que cada rede vai ficando um pouco mais restrita e com um pouco menos de conteúdo. Tem o Tor Browser, que acessa a Rede Onion. Tem a Freenet. Tem a I2P, que são as três camadas mais famosas. Olha que merda eu falando camada. São as três redes mais famosas. Mas a galera vai nomeando isso de primeira, segunda e terceira camada. Tá, agora vocês têm noção mais ou menos do que é a Deep Web. Tomara que eu não tenha falado Gros aqui, porque eu também não sou um especialista. Eu só tive mais contato e algumas pessoas me passaram essas informações. E beleza, como eu conheci a Deep Web. Sabe aqueles seus amigos que faz TI? Todo mundo tem um amigo que faz TI. Eu sei lá por que motivos esses caras aprendem a entrar na Deep Web. Não deve ser na faculdade, mas deve ser com pessoas da faculdade. E aí, tem o Gros. E aí, vamos entrar na Deep Web? Pelo que a Deep Web é um dos melhores mercados que tem também. Não tem só coisa bizarra. É, só que daí a gente acaba sempre sabendo das coisas bizarras. Eu já ouvi até falar. Na Deep Web tinha um site onde você conseguia comprar coisas feitas de pele humana. Lá no site eles falavam não, porque são pessoas que deixam usar a pele deles. Nada, nada de errado por aqui. Só que esse site sumiu depois. Então, assim, doideira, tá? Doideira. Eu lembro que o Você Sabia uma vez comprou uma caixa da Deep Web. E era tudo besteiragem, sabe? Só tinha coisinha tonta lá dentro. Coisas feitas pra parecerem esquisitas, mas não eram esquisitas de verdade. Bom, mas voltando pro vídeo, voltando pro vídeo. Meu caso foi por causa de um amigo desses. Ô, e aí, Doug, beleza? Ô, beleza, cara. E você? Ô, tô beleza também. Cara, cola aí em casa. Nossa, que capinha linda. Parece um pneu de carro. Eu descobri um bagulho muito louco. Sério? Que bagulho muito louco, mano? Ô, fala baixo, cara. As pessoas não podem saber o que é, não. Chama Deep Web. Ô, my God. E aí, beleza? Fui na casa desse amigo meu. Ele me mostrou um monte de coisa lá. Horrível, horrível. Mas isso me gerou uma curiosidade. Do tipo, cara, se nesse lugar tem aquele tipo de vídeo... A máquina atrás parece que tá fazendo cara feia. O computador? Eu não parei. Tá usando Transformers no celular. É, fica parecendo um pneuzão de carro. O que mais tem lá? Será que é um lugar que só tem esse tipo de vídeo? Ou será que tem outras coisas? Ih, curiosidade, né? Matou o gato. Devia ter me matado também. Eu não queria ter criado esse vídeo aqui. Eu preferia não ter esse conteúdo na minha mente pra não existir esse vídeo. De início, eu tentei entrar na Deep Web pela Surface mesmo. Eu não sabia que era necessário ter o Thor Brawler. Ah, é verdade. Parece mesmo, ó. Carinha brava assim. Ou tipo, aaaaaaah, sabe? Cê é louco que os Transformers já tomaram conta da casa do Flamengo. Pra acessar a rede.onion. Então, eu dei meu jeito lá pra encontrar os negócios bizarros na Surface. Ah, e o pior é que eu encontrei muita coisa bizarra na Surface, tá? Você não precisa ir pra Deep Web pra encontrar coisa bizarra. Se você buscar no Google, você encontra. Eu lembro que eu usava até um site chamado DuckDuckGo, que ele é tipo um buscador, tipo o Google, só que ele não tem rastreio. E ele não fica salvo no histórico, nem nada. Ele é totalmente anônimo. Pra quem tá pensando aí, ah, é só abrir a aba anônima do Google. A aba anônima não é tão anônima assim, tá? Mas o DuckDuckGo não é só pra isso, né? Inclusive, lá não tem publicidade, anúncio, não tem cookies. Indico. Muito bom. Aí depois ele me ensinou como se acessa, utilizando o Tor Browser, blá, blá, blá. E eu fui vasculhar um pouco mais dessa área obscura da internet. Procurando sozinho, é muito difícil de encontrar sites. Até tem lá o tal do Hide and Wiki, que é meio que um indicador de sites.onion. Mas, ainda assim, é meio complicado. Não dá tudo o que você quer. E eu acabei encontrando mais conteúdo dentro do Reddit. Eu encontrei um fórum lá que tinha uma lista, assim, de sites sobre o que que era o site. Ai, meu Deus, eu tô dando dica aqui demais, né? Inclusive, tem muita coisa no Reddit. Tem pessoas que dizem que ele e os chans são um meio termo da Surface e da Deep Web. Pra mim, não faz sentido algum, porque tá na mesma rede da Surface, então, né? Às vezes, vaza conteúdo. É, mas é que, geralmente, o Reddit, o 4chan, né? É onde tem a galera mais doidinha da cabeça, né? Onde as galera que já usa a Dark Web vai se comunicar, entendeu? Com os pobres mortais ali, forçar, vá, entendeu? ...dip web pra esses locais? Talvez, talvez, mas eu prefiro não rotular, assim. E depois que eu tive acesso a esses links, começou o trauma. E logo que eu entrei lá, eu já tive acesso a coisas que eu nem imaginava que o ser humano fazia, coisa que eu nem imaginava que existia. E só de ver o que dá pra comprar, o que dá pra fazer lá, o que tem de serviços lá, nossa, é muita coisa. Só de olhar o Black Market, eu já fiquei meio chocado com o que dá pra comprar. O Black Market é o mercado negro, então você pode comprar tudo lá. Tudo, sabe? Tudo! Tem um site de compras de órgãos clandestinos lá, que você pode especificar o tipo de órgão que você quer, e quanto mais você vai dando especificações, mais caro fica. Vai aparecendo o valor lá, mas o valor não é em real nem em dólar. É como se fosse numa criptomoeda. Eles trabalham com a carteira digital deles lá, que é própria da Deep Web mesmo. Eu nem lembro como que era, qual que era a cripto. Loja de arma, rodo, você encontra lá. Tipo, droga, droga que eu não fazia ideia. Porra, mas vocês botariam o endereço de vocês aí? Eu me pergunto, tipo assim, quem que é o maluco que fala assim, ah, tá bom, eu tô querendo uma pistolinha aqui, entendeu? Pra defender a minha casa, né? Entrar algum ladrão aqui. Aí você vai lá e bota o endereço da sua casa? Pra ganhar uma pistola? Eu não botaria não, tá maluco. Nossa senhora, eu prefiro... Não, não. Vai na facada mesmo, bandido entra na sua casa e vai na facada, que é melhor. Melhor do que atrair bandidos da Deep Web, tá ligado, pra sua casa. E mostra o efeito, assim, é como se fosse, ó, essa droga se chama isso, e o efeito dela é isso, isso e isso. E tem site também de assassinos de aluguel, tem um site que se chama Quick Kill, que... Vamos deixar menos informações, né? Lá também tem muitos fóruns de assuntos diversos, assim, desde coisas positivas também, por exemplo, de tecnologias muito, muito avançadas, mas não convencionais, até fóruns de canibais. Que rola uns negócios horríveis, velho, horríveis, mano. Ó, e o pior é que eu fui tão a fundo nesse negócio das comunidades dos canibais, porque eu fiquei curioso, falei, como assim existe uma comunidade de canibais? O que eles falam aqui, né? Mas meio que nessas comunidades existem encontros de canibais, onde pagam ou não pagam, ou é só uma permuta, uma permuta de canibalismo, cara. Ou você marca pra ser comido, ou você vai comer. E eu tô falando no sentido literal, é a pior parte essa. E rola todo um encontro, como se fosse um jantar, assim, sabe? Ah, queria tanto ver uma pessoa comendo a minha carne humana! Ah, que legal! É, é um Tinder obscuro, só que em vez de sexo, é um jantar diferenciado. Pelos de velas, talheres bonitos, assim, sabe? Douradinhos, prato bonito. E aí o cara deita lá em cima da mesa... Ai, meu Deus do céu! Tá, entendeu, né? Tem muito negócio de ritual lá. É horrível, dá medo pra caramba ver esses negócios de ritual. Boa parte deles, eu não sei quão real é. Na verdade, boa parte dos vídeos que eu assisti lá, é tão bizarro, é tão bizarro. Que você se questiona assim, será que é real? Será que não é montagem, sabe? Pode ser, porque tem muita gente boa em fazer montagem. É tão além do normal que você começa a se questionar isso pra não querer acreditar que você tá vendo aquilo. Nossa, uma vez eu vi um ritual lá, que era tipo... Cara, eu já ouvi... É que eu não lembro detalhes da história, mas que, tipo... Teve um cara que ele se dispôs a ter o pênis cortado pro outro cara comer. E aí depois esse cara morreu, só que ele não queria morrer. Eu lembro de ter visto um caso assim... E aí o cara que fez o canibalismo foi preso. E nem por ser canibal, mas por outro cara ter morrido. Tá ligado? É, eu não sei. Eu não sei os detalhes, eu não sei se eu tô contando certo. Mas eu já ouvi falar uma história dessa. E eu fiquei, nossa. Tem maluco pra tudo mesmo, hein? Tem louco pra tudo. Igreja não era exatamente uma igreja, mas um estabelecimento que parecia ser religioso e tal. É, sim, uma magia. E tinha um altar no meio. E um cara com um bebê de colo. Ai, não vai dar pra falar sobre. Deixa eu tirar a parte pesada do vídeo e falar o que aconteceu no final. A cabeça do nenê tava nesse altar e eles estavam fazendo tipo uma reza, meio que um canto gregoriano. E a cabeça do bebê, que já não estava mais rolada ao corpo, começou a fazer uns grunidos. Meio que como se estivesse respondendo ao que eles estivessem falando. Eu tô suando. E também tem os sites lá de coisinha de adulto, sabe? 18+, é... Conteúdo que não pode ser visto para menores. Que vocês sabem mais ou menos do que eu tô falando, né? Eu não quero falar tanta coisa pra evitar ao máximo do meu vídeo desmonetizar. E nesses sites lá tem coisa pesada. Coisa feia, assim, sabe? Que você não imaginou que alguém gostasse daquele tipo de coisa e você não imaginou que existisse possibilidade de fazer aquelas coisas sem morrer. Eu não vou detalhar, nem dar dicas, nem falar nada sobre, porque seria problemático. Mas lá tem um termo famoso chamado Red Rooms, que acontece uns negócios velhos do céu. E o pior dos vídeos que eu já vi na vida foi em um desses sites. Não foi nem em .onion, foi lá na Freenet. E foi muito horrível. Foi esse vídeo que me tirou da Deep Web, que eu falei, cara, por que eu tô vendo isso? Eu gostaria de desver, sabe? Só que não dá. É uma coisa que vai ficar na minha mente pra sempre. Eu juro que foi só curiosidade, gente. Eu ia clicando nas coisas que apareciam. Eu entendo, eu entendo, gente. É que nem o exemplo que eu dei lá do CFC. Tipo, você fica curioso. Você fica, caraca, eu quero ver. O que será? Não vai dar nada, né? Eu quero ver. Aí depois passa uma semana, do nada você lembra e você fica, ah, cara, eu não devia ter visto. Que merda. Nossa, isso é traumatizante. Mas você fica curioso. Curioso, na hora você fica, caraca, nossa, será que é isso, véi? Mano, que inferno. Clicando nas coisas que apareciam, né? Que eu não conhecia o nome e falava, mano, que termo é esse? Eu não sei o que que é. Infelizmente, eu já rodei, assim, sites de conteúdos de adulto, assim, de A a Z de categoria. E aí eu vejo uma categoria, de repente, num site que eu falo, mano, nunca ouvi falar desse termo. Eu não sei nem como seria a tradução em português dos termos que eu vi. Ah, vamos falar sobre outro assunto? Porque esse assunto é estranho de falar, sabendo que um monte de gente tá assistindo. Mas tiveram coisas legais também que eu assisti lá. Por exemplo, o conteúdo de ufologia. Eu adoro ufologia, sabe? Coisa de OVNI, de ET. E tem muita coisa lá vazada, assim, não sei se é real também, também pode ser montagem. É, eu falei isso. Mas tem muita coisa lá, por exemplo, que vazou do Pentágono. E aí você vê lá as fotos, assim, muito realistas. E fica, tipo, meu Deus, vídeo, sabe? Vídeo de OVNI, vídeo de cara mexendo em objeto que caiu do céu. Acaba, às vezes, vazando esse tipo de conteúdo pra surface. Só que a mídia não dá força pra esse tipo de coisas que vaza, né? Preferem vazar o que aconteceu com pessoas do BBB, porque dá muito mais grana do que vazar com esse tipo de conteúdo sigiloso, né? É que essas coisas de OVNI já vazaram tantas vezes. E tantas vezes já foi provado que era de mentira, que tá muito feio, sabe? Tipo, a última vez lá, não, porque foi, acho que no México, no Chile, sei lá. Ah, e achamos o corpo de um OVNI, esse aqui é de verdade, hein? Ó, numa região aí, muito louca, pá. Aí chegaram lá, ah, era tudo osso, tá ligado? De humano, de galinha, de avestruz. Era tudo de mentira, tá ligado? É sempre assim, sempre assim. Inclusive, tem um canal, o canal da Carol Capel, que fala muito sobre esse tipo de coisa e teoria da conspiração, um monte de coisa, assim. É muito bom o canal, muito bom mesmo. Inclusive, se um dia esse vídeo chegar em você, Carol Capel, parabéns pelo conteúdo. Muito bom. Ela tem um canal no YouTube, onde ela fala de coisas vazadas, de imagens, de aparições, assim, teoria da conspiração a rodo, coisa de documento que vazou do Pentágono. Mas ela também tem um canal 2, que não é no YouTube, que ela consegue falar de forma mais livre sobre os assuntos que são mais pesados e que são... Eu conheço a Carol, adoro ela, mas ela é totalmente fake news, ela é muito sensacionalista. É, é porque meio que esses assuntos você tem que ser um pouco sensacionalista também, né? Se você falar assim, ah, apareceu um alien ali, mas não é muita certeza, as pessoas já vão sair. Mas se você ficar ali, não, porque tem indícios de que ele seja real e pipipi, popopo, aí tem mais chance do vídeo engajar, né? E aí pra frente, acho que não tem muito como você produzir um conteúdo desse, não sei, um pouquinho, sabe? Contar um pouquinho de história. Tirados daqui do YouTube por ser assunto sigiloso. Bom, na Deep Web você também vai encontrar muita coisa que vazou de famosos. Às vezes eu fico me perguntando assim, será que os famosos têm noção que eles não têm privacidade nenhuma e que a vida íntima deles tá lá na Deep Web? Assim, todo tipo de famoso que você pode imaginar pode ser montagem? Pode ser montagem, mas é coisa muito bem feita que quando a gente tá assistindo a gente não desconfia de ser montagem, sabe? Ah, e o negócio mais falado, mais famoso da Deep Web, que são as bonecas humanas lá. Ah, eu voltando nos assuntos pesados. Oh, meu Deus. Mas basicamente essas tais bonecas humanas são crianças que são pegas, arrancadas aos membros, trocadas por próteses, são acostumadas àquele tipo de situações, estão vendidas pra esse tipo de intenções. É bem pesado, né? E aí eu, curiosão, aqui falei, não deve ser verdade isso. Deixa eu lá buscar e tentar simular uma compra pra ver se é verdade isso e se eu vou conseguir comprar, encontrar o tal site. Não conseguir encontrar o tal site. E não acredito que seja verdade. Eu não duvido, mas eu não acredito que seja verdade. Porque senão teria um pouco mais de facilidade pra encontrar, já que já tá em um lugar mais restrito. Eu conseguiria, nas minhas fontes lá, ter encontrado o site específico. Mas eu não duvido que seja verdade, porque eu vi coisa pior do que isso que eu mencionei. Assim, bem pior. Gente, tem muito mais coisas que eu vi lá, muito específicas e muito horríveis. Mas eu não quero mencionar aqui, nem dar dica, muito sobre o que eu acho. Cara, o pior é que, assim, quando eu comecei a usar Facebook, o Facebook ainda não tinha tanta regra, tá ligado? E era muito fácil também de achar a imagem pesada, coisas pesadas. Tinha até o negócio lá, que saiu do Deep Web e virou até filme da Centopéia Humana, tá ligado? Tipo, o foda é, será que existe mesmo? Tipo, por que fazer isso, tá ligado? Ou é só, tipo, história pra assustar e pegar, sei lá, engajamento, pegar bobos, ter engajamento, sei lá, coisas assim. Mas sempre foi muito fácil de achar essas imagens, mas nunca dá pra saber o quão real elas são, né? Tipo, como que foi parar na internet, ninguém foi preso, tá ligado? É, tem coisa que, tipo, assim, existe, aí vão aumentando, 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 porque, né, a curiosidade do ser humano é absurda, tá ligado? Aí inventam uma coisa, aí falam, não, mas e se eu mexer um pouquinho e deixar pra ser mais fácil de acreditar? E aí as pessoas vão falando e daí vai virando outra história e... Não é, né? Mas tem muita coisa que deve ser fake mesmo, deve ser só história mesmo. Assunto, porque eu não sei quão sensível o YouTube é com relação a isso. Uito! Mas eu espero que tenha dado pra entender a possibilidade da Deep Web. Mas o resumo de tudo isso, de toda essa experiência que eu tive lá, de todas as coisas boas e ruins e péssimas e horríveis que eu vi lá, é que não vale a pena. Resumidamente, não vale a pena, de fato. Agora na minha mente tem imagens que nunca serão esquecidas. Às vezes eu vejo coisas que rememoram coisas que eu vi lá, que eu não gostaria de lembrar, então não valeu a pena. A nossa mente é tipo uma HD gigantesca que a gente pode encher de conteúdo que seja útil pra nossa vida. É melhor. Então pra que consumir esse tipo de coisa que eu não vou usar pra nada e ainda pode me gerar problemas? Não tem o porquê você entrar lá. Tudo o que você precisa que esteja na internet, você vai encontrar na Surface. Até além do que o que você precisa. E mesmo na Surface, você encontra muita coisa horrível na Surface. Por exemplo, o caso lá... Nossa, eu já vou dar ideia, mas eu já falei disso aqui na live. Mangue... Ai, Mangue 7... 7, 3... 7 alguma coisa? Alguma coisa assim. Mangue alguma coisa. Você procura no Google, você acha, tá ligado? E, infelizmente, um dia estava eu de boas no TikTok, aí apareceu um vídeo assim, casos que chocaram o Brasil. Aí tinha tipo uns 6, 7 casos e todos eu conhecia menos esse caso do Mangue. Aí fui eu, otária, atrás desse caso desse Mangue que eu não conhecia. Era melhor não ter conhecido, gente, porque acabei de lembrar do negócio e já me deu aquela sensação ruim, entendeu? Eu queria ser mais tipo a minha avó, que minha avó quis ver esse vídeo também. Eu mostrei pra ela e ficou, ah, não, isso daí é tudo de mentira. Ah lá, é tudo borracha, para. E minha avó nem tchum. E eu fiquei tipo, vó, não é de mentira não, os cara foi até preso, é tudo real, vó tá louco. Então, assim, não recomendo. É um negócio bem forte, assim, que fica na cabeça. Mas só de eu falar aqui, eu sei que vocês vão ter curiosidade, porque eu também teria curiosidade. Mas fica por sua conta e risco. Não indiquei, estou falando que é pesado. É, não vejo, não vejo. Então, não compensa. Depois passa um tempo, você lembra, você fica aí, por que que eu vi? Mas, né, vamos terminar o vídeo. Não vai atrás desses conteúdos, sabe? Não tem um porquê. É, melhor não ir atrás. É aquele negócio de ego, ah, eu consigo ver esse tipo de coisa e não vou ficar mal. Dane-se que isso não vai ficar mal, vai ficar na sua mente e não vai ter utilidade nenhuma, sabe? Sendo que você podia, sei lá, ler um livro, ou ter uma experiência legal, conhecer alguém. Não olhar agora. Não vai olhar agora. Não faça isso. Bom, o vídeo fica por aqui. Me desculpem se eu falei coisas pesadas ao ponto de deixar vocês desconfortáveis. Mas é isso que tinha pra falar, é isso que foi uma pequena parte da minha experiência que ainda é possível relatar aqui pra vocês. Se você achou interessante esse desabafo aqui sobre Hadip Web, deixa um likezinho pra ajudar meu trabalho. Se você não gostou desse vídeo, deixa um xingamento com pelo menos três palavrões e um dislike. E até a próxima experiência. Aqui, por exemplo, é o pior site que você pode encontrar. Logo a entrada, meu Deus, não vai dar pra mostrar. Mudar a interface pra quê? Colocar essa imagem logo, que horrível, velho. Ele seriamente pensando que, ah, talvez dê pra mostrar no vídeo, mas não, deixa quieto. Deixa eu falar. Ai, terminei. Melhor só falar mesmo e não mostrar nada. Nunca mais vou falar desse assunto na internet, pelo amor de Deus. Tô suado aqui, meu Deus. Puta, mano, o bagulho tá sujo aqui, meu. Aquela limpadinha com a camiseta. É, rapaziada, o que acharam do vídeo? Ó, aqui já tem o react do Michael Kister. Fazer até o bigode do Michael Kister. Será que eu dou conta? Cara, agora eu estou pensando seriamente que eu vou ter que editar muito esse vídeo aqui pro YouTube não... Não querer derrubar o meu canal. As coisas que a gente falou aqui, meu Deus do céu. É, talvez esse vídeo... É, não sei nem se eu vou postar, mas quem tá vendo no YouTube, é porque foi editado em alguns momentos, entendeu? Deixa o like, se inscreve, seja membro. E quiser falar de coisas, não, mentira, eu prefiro não falar mais disso, não. Sei lá, deixa o like e é isso aí. E aí 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 E aí